Olá pessoal, vim aqui só trazer um vídeo para vocês, um alerta e também falar desse projeto aqui, Hairwork Bunny, que nós trouxemos no canal alguns 10 dias atrás, acho que 2, 3 dias atrás, e que assim estourou a quantidade de acesso. Primeira coisa, eu agradeço muito, eu fiquei realmente impressionado, fiquei muito agradecido a quantidade de visualizações, 1640 pessoas visualizaram assim esse vídeo nesses últimos 2 dias, 3 dias, que o projeto foi no dia 31 de março, hoje são 2 de abril, 2 dias, 1638 pessoas, muito, muito obrigado. Isso também trouxe uma quantidade recorde de inscritos lá no Telegram. Quantas pessoas se inscreveram com o meu link, deixa eu procurar aqui, também muito obrigado, 373 pessoas se inscreveram, não se inscreveram mais porque eu tirei o link, quando eu vi hoje, tentei fazer o saque e não consegui, eu excluí o link, coloquei o alerta lá, essa quantidade de pessoas estava dando a quantidade de, deixa eu ver aqui, 16 milhões de moedas, ou seja, se o Hairwork fosse sério, isso aqui ia dar uma grana boa. E sem demagogia nenhuma, vocês são os responsáveis, se isso aqui se concretizasse, e com certeza eu ia voltar aqui no canal e fazer alguns sorteios de alguns valores, se isso pudesse dar certo, porque tudo isso que a gente consegue, nós que fazemos trabalho no YouTube, não é sozinho, é com a ajuda de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Foi realmente espetacular. Mas, infelizmente, como eu sempre tenho falado, airdrop na certeza que vão pagar. Esse airdrop, ele tinha tudo, tudo, né, para ser um bom negócio, mas infelizmente deu ruim. O que é que acontece aqui? Quando pedimos para fazer o withdraw, o saque, olha o que é que eles fazem. Por favor, envie 0,02 BNB para confirmar o endereço. Vamos ver como é que dá aqui o valor. 0,02 BNB, vamos só ver como é que dá esse valor. 0,02 BNB, olha só, R$ 40,00. Dá R$ 40,00. Em dólar, isso aqui vai dar, cadeia do americano, R$ 8,00. Pois é, não é muito dinheiro. Não é realmente, não é tanto dinheiro. R$ 40,00 é um valor até mais ou menos. Em comparação ao que eu, logo no início, quando eu entrei no mercado cripto, perdi, é um dinheiro até mais ou menos. Mas R$ 40,00 é R$ 40,00. R$ 10,00 é R$ 10,00, R$ 5,00 é R$ 5,00. Tudo faz falta. Imagina esse pessoal recebendo R$ 40,00 desse montão de gente que fez o airdrop. Imagina. Então, isso aqui é picaretagem. Quem ainda não fez o saque, não tentou fazer o saque ou ainda não viu isso aqui, não deposite, não mande dinheiro para esse endereço, não mande. E assim como qualquer airdrop que você fizer e pedirem para enviar dinheiro, não mande que é furada. Ele ainda fala aqui que essa taxa é somente para identificar e autorizar a sua conta para prevenção de robôs, que será devolvido a sua carteira. Vai devolver de jeito nenhum. Se você depositar, você nunca mais vê nem esses BNB e nunca mais vê nem os seus tokens aqui, como nem vai ver. Tá bom? Então, só passando para alertar vocês. Eu tinha que vir falar porque eu divulguei aqui no canal. Muita gente acessou, muita gente se cadastrou. Mais uma vez, obrigado demais. Vamos seguir. E esse projeto aqui morreu. Esse aqui já pode excluir, exclua da sua carteira, exclua dos seus planos, porque esse aqui realmente não funciona mais. Vamos continuar com os outros projetos que nós estamos aí. Vou continuar trazendo mais projetos aqui no canal. Projetos que a gente tem a chance de ganhar, criptomoeda. A gente sabe que nem sempre vai dar certo. Airdrop é uma mineração. A gente vai minerando, vai minerando, vai fazendo. É tudo grátis. A gente se inscreve e tudo grátis. Então, não tem problema nenhum. Pede um tempinho, faz. Uma hora dá certo. E, mais uma vez, airdrop não pede dinheiro para liberar tokens. Ou eles distribuem automaticamente se você fazer claim. Como airdrop que tem um prazo para distribuir. Você faz hoje, daqui a um mês eles vão distribuir. Ou eles já mandam direto. Você dá um claim, eles mandam direto. É, vamos ver aqui na minha carteira. Tipo, alguns airdrops que a gente faz. Olha só. Né, terc. 10 mil terc. Eu fiz, fiz o claim. Eles pagaram. Mandaram para a carteira. Meta-O, mandaram para a carteira. Meta-U, mandaram para a carteira. Web3coin, mandaram para a carteira. Bull, mandaram para a carteira. Tem alguns aqui que não mandaram ainda. Que alguns são por prazos. Realmente após terminar o airdrop. Mas, é assim. É para vir para a carteira sem você estar depositando nada. Bom, então, esse aqui é airdrop verdadeiro. Agora, vai pagar depois? Eu vou conseguir sacar agora aí outra situação. Aí é aguardar. Pode ser que eles mandem, realmente. Mas, que a gente nunca consiga sacar. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri